Boa noite, estamos na Mata do Leão, em nome do Colégio Quarupi, para conversar com Lígia Maria Mendes Saule. Lígia Maria, a grande promotora da escola, ela criou a escola junto com o Toninho, junto com a Denise, então hoje nós vamos nos deliciar, porque além de tudo, a Lígia vem de Altinópolis, cidade que ela adora, ela vai nos contar um pouco da família dela, um pouco da vida dela, mas antes vamos fazer um brinde, Prost! Longa vida a Dona Lígia, sempre agradecendo o nosso amigo Bode, que abre as terças-feiras para a gente poder gravar e conversar com vocês, e por favor Lígia, nos fale um pouco da sua infância e do quanto você gosta da cidade de Altinópolis e obviamente de Sertãozinho. O restante da população eram profissionais, liberais, acho que trabalhadores das fazendas, mas que tinham uma linha assim, que nem a gente fala, aquele pessoal que tinha uma, vamos usar nobreza, nobreza não leva a né. Não, mas eu estou falando o próprio povo, que era educados, e eu na verdade, eu cresci até não sei quantos anos, achando que eu fosse rica, porque era devido a isso, por exemplo, eu nasci num casarão ali perto da igreja matriz, que era do meu avô, e é uma casa grande, com um grande quintal, e tinha telefone, na outra avó tinha piano na casa, eram pobres, mas eu, sabe, para sentar à mesa tinha toda aquela polidez, olha, você tinha que comer peixe, é com faca, ninguém ia escolher peixe para menininha não, era tudo, e então foi muito gostoso, e os passeios consistiam em ir lá na estação do Trinandá pelos trilhos, depois descer, tinha muitas pessoas com casebres morando ali, então tinha aqueles chiqueiros, bananeiras, e a gente andava, depois saía por lá, ia nas chacras, ver as chacras de pessoas que tinham lá, e meu próprio avô também tinha uma chacra lá, e eu lembro do jambo, que mais que tinha muito, ah, das cabras, que acho que na casa do meu avô, que ficava, fui criada com leite de cabra, do quintal de meu avô, então foi muito bom, e além do mais, o que aconteceu? A família do meu pai eram oito irmãos, quatro homens, quatro mulheres, os homens todos profissionais liberais, assim, dois, quando eu nasci já tinha dois que moravam em São Paulo, que eram farmacêuticos, tinha meu tio Dedé, advogado, que era dono do cartório, que ficava apegado à casa do meu avô, e meu pai, que era dentista. Das mulheres, naquela, só a tia Lucília que estudou, ela fez magistério, está viva até hoje, com mais de 90 anos, é a única tia que eu tenho. As demais casaram-se, né? E duas morando em Poços de Caldas, a tia Inês, que veio para cá com o meu tio, o Sai, o Aldo Abdala de Sai, que foi meu tio também, e do lado da minha mãe, o que acontecia? Quatro homens, quatro mulheres também. E como era? A tia Clara, que tocava piano, era a mais nova, né? Morava com a minha avó, as demais eram casadas, e os moços, os três deles, o que aconteceu? Ficavam mocinhos, meu avô já mandava para São Paulo para trabalhar, e lá fizeram a vida, certo? Então, foi muito gostoso, tudo casa grande, muito bom mesmo, a infância foi linda, tá? Lígia, sua infância foi bonita, você é uma pessoa bonita, todo mundo gosta de conversar com você, as pessoas se deliciam conversando com você, e eu queria saber um pouco se isso é influência dos seus pais, se o seu pai era um homem, me parece, progressista, porque você é uma pessoa que tem ideias avançadas, você tem uma mente arejada, você conversa sobre todos os assuntos, Então, fala um pouco mais especificamente, talvez, da sua infância, de outras brincadeiras, das coisas que você estudou, e da influência do seu pai e da sua mãe na sua educação. Eu me identifico muito com o meu pai, ambos, né? São falecidos, mas o meu pai era de mente aberta, realmente, e gostava muito de ler, e era de esquerda, e isso trouxe problemas também para ele, porque eu lembro, de pequeno, sei lá, se era época de Getúlio, minha casa sendo invadida por quem? Por funcionários do governo, para ver se tinha a literatura que tinha na minha casa. Então, isso marcou muito, sabe? E ele era muito liberal, por exemplo, quando comecei a namorar o Tony, eu vinha, ficava aqui, na minha tia Inês, na Maria, não tinha problema. Eu vinha de Ribeirão, ficava aqui, ia para o carnaval, e podia ir onde eu quisesse, que não tinha, sabe? Que era muito difícil. E mesmo para estudar, nessa época, o que acontecia? Não eram todas as mulheres que podiam fazer o ginásio, né? Não era todo mundo que podia ir, que os pais não deixavam. Mulher não estuda. Então, lá em Altinópolis, meu pai já tinha outra cabeça, e eu sinto muita falta dele, ele foi um grande companheiro. Minha mãe era dona de casa, mas prendada, né? Como todas as mulheres, sabia costurar, bordar, fazer coisas maravilhosas. E depois morou aqui, em Sertãozinho, vários anos também. Meu pai não chegou a morar aqui, não. Meu pai ficou em Ribeirão, com a minha mãe, certo? Você fez o magistério, depois fez o que mais? Você fez escola normal para ser professora? É. Na época, eu fiz o clássico, né? Que corresponde ao ensino médio. E depois eu fiz o normal, que é o magistério. Fiz isso. Fui para Letras, fui estudar em São José do Rio Preto, que era instituto isolado, e hoje a escola faz parte da Unesp, né? Porque o vestibular não era unificado. Estudei em Rio Preto, fiquei cinco anos lá, quatro de faculdade, e mais um ano licionando, né? E foi assim. Aí vim para Sertãozinho para casar. Que bom casamento. Eu fui à festa dos 50 anos. Foi uma festa lindíssima. O José Luiz cantou e eu ouvi do Tony a frase mais bonita que eu posso ter ouvido de um marido. e é uma coisa que eu vou cometer uma indescrição, não deveria contar, mas acho que posso, né? O Tony me disse em segredo, chorando. Eu sou feliz com a Lígia. Poucos casais são felizes de verdade. Poucos casais são abençoados como vocês o são. Amanhã a gente continua.